Eu converso com o doutor Joel Renaud Júnior, mas antes ouço uma dica da doutora Edivânia Azevedo e Silva, cirurgia dentista e ortodontista. Olá, eu sou a doutora Edivânia Azevedo e Silva, especialista em ortodontia e estou mais uma vez no programa Arte de Viver para mais uma dica sobre odontologia. O que vamos falar hoje é sobre o bruxismo, que é o ato de apertar e ranger os dentes. Ele pode ser causado por distúrbios sistêmicos, como respiração bucal, problemas neurológicos e também o estresse cotidiano. Para tratá-lo, devemos sanar os problemas sistêmicos, procurar formas de relaxamento e o dentista pode também confeccionar uma placa de uso noturno para que se mantenha a boa saúde dos dentes e das articulações. Esta é mais uma dica do programa Arte de Viver. Para maiores informações, acesse a minha página no Facebook, Edivânia Azevedo e Silva. Até a próxima! Obrigada, doutora Edivânia. Vamos falar um pouquinho da depressão na menopausa? Sim, a depressão na menopausa é importante que as pessoas saibam em que período da menopausa ocorreu. Se foi um pouco antes da menopausa, naquele período que pode ser o período de transição menopausal, caracterizado por oscilações dos níveis hormonais. Por quê? Porque nesse período há uma chance duas vezes maior de qualquer mulher ter depressão, em relação às mulheres que, logicamente, não se encontram nesse período. Então, é importante entender que nesse período, algumas mulheres mais sensíveis a essas oscilações hormonais, elas têm uma chance maior, do ponto de vista biológico, de terem quadros depressivos. Fatores psicossociais, nesta fase, podem ser vários. Antigamente, se tinha a teoria do ninho vazio, os filhos saem, a mulher se aposenta, o marido às vezes se aposenta e aborrece a mulher. Hoje também tem o efeito inverso, eu chamo de ninho cheio, porque muitas vezes... Voltam todos para casa. Voltam todos para casa, aquele estresse de ter que criar o neto, sustentar o neto. Então, isso também acaba alterando muito o nível de humor dessa mulher. A questão da sexualidade do casal, porque às vezes a mulher não tem uma disfunção sexual, mas o marido tem uma dificuldade de disfunção erétil, por exemplo, e isso acaba pegando muito na relação. Essa mulher, às vezes, se sente perdida quando não tem mais aquele papel que ela basicamente usou como referencial para a vida dela, tanto afetiva quanto familiar. Então, eu acho que são múltiplos fatores que incidem nesse período, até a expectativa de chegar nesse período bem, saudável, de não encarar esse período como fim da linha, muito pelo contrário. Hoje as pessoas vivem, pela expectativa de vida que nós temos em torno de 80 anos das mulheres, as pessoas vivem praticamente mais 30, 40 anos após esse período de menopausa. Então, é importante as pessoas verem também, por exemplo, o nível de gravidade de sintomas físicos, os fogachos, sintomas vasomotores. A gente tem o efeito dominói, então as mulheres que têm fogachos mais intensos, elas têm insônia, e a insônia muitas vezes leva a quadros depressivos nesse período. Então, a gente tem múltiplas causas, inclusive alguns medicamentos que elas começam a tomar nesse período, podem também desencadear, sem dúvida alguma, a depressão. Que tipo de coisa a mulher pode estar fazendo neste período para melhorar? Exercícios físicos, amamentação, amamentação não, alimentação ajuda? Sem dúvida alguma, sempre atividade física, a alimentação saudável ajudam, mas eu acho que a questão cognitiva é muito importante. A forma de encarar a vida, a forma de encarar os períodos de transição de vida dessa mulher, a relação familiar, que muitas vezes precisa de um novo modelo, de uma ressignificação. Então, eu acho que são mudanças que vão muito além do externo, que as famílias e as mulheres devem fazer para encontrar a felicidade novamente. Sim, porque na verdade, mesmo essa questão do ninho cheio, muitas vezes ela está num período que ela quer um pouquinho, um pouco mais de calma, até com um companheiro, quer uma vida mais tranquila e, na verdade, ela tem que começar tudo de novo. É triste, chegam mulheres e falam para mim, doutora, eu gostaria de agora, que eu tenho condição financeira, que ainda eu tenho saúde e viajar para a Europa com meu marido, eu não posso, eu tenho que fazer todo dia almoço para os meus netos, que eles vão lá em casa, entendeu? Eu não tenho tempo para cursar um curso de pintura, fazer um curso de literatura na Casa do Saber, enfim, eu gostaria de fazer tantas coisas criativas para a minha vida, eu esperei tanto chegar a esse momento e agora eu sou escrava novamente da rotina. É isso, é a mesma crítica, é a mesma queixa que eu tenho no consultório, quer dizer, acaba ficando muito complicado, porque a avó deixou de ser avó, a avó agora é mãe novamente, né? Então, fica muito complicado. E outra coisa em relação à sexualidade, não sei se você deve ouvir isso também, que antigamente a mulher na menopausa, ela tinha uma vida sexual, tudo isso, mas hoje os homens, até pela questão dos viagras da vida, estão muito mais, demandando muito mais. E isso está exigindo da mulher também uma nova postura. Sem dúvida, a sexualidade, ela teve uma mudança nesse sentido. As mulheres mesmo, elas fazem a terapia hormonal, desde que não haja contraindicação absoluta, para melhorar o humor, muitas vezes, para melhorar a questão da libido, né? Não só com estrogênio, mas muitas vezes com testosterona em microdosagens, né? Então, você tem diversas vias de administração, mas além de tudo isso também, eu acho que as pessoas, elas não precisam competir com ninguém, não precisam competir com o marido em termos de virilidade, com a filha, que às vezes eu vejo pessoas que se vestem assim, de uma forma, muitas vezes, inadequada. Sim, para a idade. Para a idade. Não é questão de ser careta, de ser rígido, eu acho que cada um tem a sua própria cabeça, a sua própria conduta, mas a gente observa que as pessoas, às vezes, entram numa competição de eterna juventude, e não precisa, você pode ser jovem mentalmente, em termos de atitude, sem necessariamente buscar isso no exterior. Dica final para os nossos telespectadores, que pena, passa rápido. Dica final é que, assim, é que a mulher tem, ao longo de todo o ciclo de vida dela, desde a adolescência, passando pela gravidez, pelo período da TPM, pelo período do pós-parto, pelo período da pós-menopausa, pessoas, principalmente amigos e pessoas da família, que realmente possam apoiá-la e, sem dúvida alguma, estarem dispostos a ajudá-la nos momentos mais cruciais. Eu quero deixar aqui uma mensagem positiva, otimista, de que a gente sempre deve buscar a qualidade de vida e a diminuição drástica do nível de sofrimento. A gente sabe que alguns transtornos mentais não têm cura, mas têm um controle bastante significativo e a qualidade de vida é o que importa. É isso mesmo. Muito obrigada. Foi muito bom falar com você. Obrigada. Um abraço, Mônica, e parabéns pelo programa. Muito obrigada. Não deixe de acessar o meu site www.monicadelimazevedo.psc.br Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Orto Molecular, terapia de reposição de óleo e elementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Até o próximo Arte de Viver. Obrigado.